Existem milhares de utensílios de cozinha que foram feitos pra facilitar nossa vida. Como esse forno que cozinha comida pra você e até uma máquina que imprime comida. Afinal de contas, todo mundo quer cozinhar de uma maneira mais prática. Então no vídeo de hoje, Luke e eu decidimos testar os utensílios de cozinha mais malucos que receberam apenas uma estrela. Variando de um descascador automático até esse utensílio que promete separar a clara da gema. E o primeiro que eu vou testar é esse cortador de melancia. De acordo com a Mirimiri, esse cortador de melancia não corta nenhuma folha de papel. Com a força que você faz, ele provavelmente vai quebrar ou entortar. Tá, vamos descobrir. Ô Mirimiri, cortou. Cortar a bundinha, hein? Cortar aqui. Vamos ver. Você acha que corta ou não? Eu acho. Deixa eu subir aqui também. Nossa, Luca. Tá indo, Luca, tá indo. Tá indo, Luca. Nem foi difícil. Três estrelas e meia. E esse foi apenas o primeiro. Ainda nesse vídeo, nós vamos testar um utensílio robotizado que custou mais de 500 reais. Agora a gente vai testar a serpente um pequenininho. Quem diz que separa a clara da gema? Eu não sei de nada. Porque esse daqui é pequenininho e eu não sei se vai separar a gema. Olha só o que o Samuel escreveu. É bonitinho, mas não funciona. A boca do pinto não é grande o suficiente pra separar a gema da clara. Opa, opa. Opa. Tem um pouquinho aqui ainda, hein? Ó, aqui, ó. Samuel, isso aqui funciona. Não é só bonitinho, não. Funcionou mesmo, hein? Três estrelas. Agora a gente vai testar isso daqui, ó. E olha esse review que o Gregory deu nesse cortador de abacaxi. Quebrou na primeira vez que eu usei. E eu dei apenas quatro voltas. Procure um de outra marca. Vamos ver. Agora sou eu. Calma aí, tira a mão. Tira a mão. Será que vai funcionar? Não sei. Ó, tá indo, hein? Tá indo. Quer tentar um pouco? Tá vindo, Luca. Parece que tá apertando. Calma aí que eu vou fazer um suco pra você. Ah, maravilha, maravilha. Eu tô chegando. Senhor Luca, pra fazer é muito fácil. Um drink pro senhor no capricho. Luca, o que você achou dessa maravilha moderna? Muito boa. A minha única ressalva é que sobrou abacaxi pra caramba aqui, ó. Duas estrelas. Se você está gostando desse vídeo, eu te faço um convite pra entrar no nosso clube de membros. Onde você vai ter acesso a conteúdos exclusivos com bastidores das nossas gravações. Acesso antecipado aos nossos vídeos. Íconos exclusivos apenas para os membros do canal. E o mais legal é que uma vez por mês, eu e Lukita vamos escolher um membro do canal pra mandar uma caixa surpresa. Mas eu vou revelar um pra você. Vai ser esse boné exclusivo que nós queremos com muito carinho. E tudo isso custa apenas R$7,99. E dessa forma você vai ajudar muita gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui pra você. Lukita já tá pronto. Tamo te esperando lá no clube de membros. Agora a gente vai usar esse cortador de uva. A Jennifer deixou o review um pouco chateada. Olha só isso. É feito pra criança, mas não pra alimentos. Em apenas poucas semanas, começou a enferrujar até o plástico estar manchando. Ah, é um cortador de uva. E ele fez o quê? Cortou. E agora? Óculos de cebola. Pra proteger o seu olho e você não chorar. E olha o review do Nirvana. Esse óculos não funciona de maneira nenhuma pra mim. O espaço entre a espuma é insuficiente. É confortável e bonito. Mas não faz o trabalho que se propõe. Vamos ver se isso é verdade. Mas eu vou fazer outro teste. Eu vi na internet dizendo que se você segurar dois desse apagado, você não é atingido pelo gás... Dá cebola. Preparado? Um, dois, três e... Tá chorando? Não. E aí? Eu não tô chorando. Funcionou. Quantas estrelas, Luca? Quatro. Agora vamos testar esse cortador de maçã. Esse foi o review do Nod sobre esse cortador de maçã. As lâminas são cegas. Não vai cortar sem fazer a força máxima. A esposa não consegue cortar. Bem construído e bonito. Não, tem que ser no meio, né, cago? Quantas estrelas? Tem que fazer a maior força. Três e meio? Não. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Três e meio. Olha só esse review da Nathalie. Eu dei de presente pra minha mãe. Quando eu vi ela novamente, depois de alguns dias, ela me falou que não estava funcionando direito. A entrega demorou quatro dias. Vamos ver se esse presente foi tão ruim assim. Opa. É, Luque. Acho que a Nathalie estava certa, né? Uma estrela. E olha só esse review. Cortou a maçã em dois. Nem sequer tirou todo o miolo. Eu tentei várias vezes. Nós usamos apenas três vezes. Eu quero a devolução do meu dinheiro. Então, de acordo com a country, só funciona duas vezes. Vamos testar a primeira. Uma vez. Agora, segunda. Já foi não. Estraga a maçã. Já que eu... Segunda tentativa. Será que vai funcionar? Para a terceira vez? E... Funcionou. Deu certo. Quantas estrelas, Luca? Quatro. Agora chegou a hora de ver se isso aqui realmente desfia o frango. Você acha que desfia, Luca? Eu acho. Esse foi o review do Lean. Esse produto absolutamente não funciona como na propaganda. É o que vamos ver. Puro frango aí. Força. Vai. Agora faz o movimento. Parece que é assim, Luca. Funcionou. 3.5 estrelas. Agora chegou a hora de testar. Esse escorredor de macarrão. Esse foi o review da Kelsey. Não gaste seu dinheiro. Os clipes não seguram na panela. E eu tenho aqui o macarrão. Que estava fervendo agora. Eu não sei usar isso. Ah, sim. Primeiro você bota um lado aqui. Outro lado aqui. Não. Não é assim. Claro que é. Você acha que vai ficar? 3, 2, 1. Funcionou, Luca. Quantas estrelas? 2,5? 3? 4. Luca, 5 estrelas é o melhor. Então você tem que ir de 5 a 1. Quantas estrelas? 3. 3 estrelas. Vamos ver, Luca. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Agora olha só esse review. Não funciona. Na verdade, deixa mais difícil e perigoso cortar uma cebola. Preparado? Ué, difícil de achar que eu... A fatia ficou grossa, mas funcionou. 4 de 5 estrelas. Agora é espátula. Esse review é interessante. O John deu 4 estrelas e escreveu isso aqui, ó. Não tive oportunidade de usar ainda. Então a gente vai testar pra você, John. Preparado pra fazer o ovo? Sim. Assim que você faz o ovo no capricho, não é, Luca? É. Não, 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 não. Vamos virar, vamos virar. Agora é a hora da verdade. Ah, mole ainda. Agora é a hora da verdade. Não gostei. Quantas estrelas? Esse merece uma estrela. Vamos testar esse fazedor de panquecas. Já que a Marilu deixou esse review. Ô, meu Deus, eu não gostei desse produto. Eu usei e queimei as minhas panquecas. Vamos lá. Luca, eu já fiz a massa. Porque eu sou uma pessoa que estou preparada. Estou. E vocês, tá? Eu estou. Não, isso aqui a gente vai fazer o seguinte. Isso aqui vai esquentar. E o que a gente vai fazer? Mergulhar aqui e, supostamente, vai criar uma película aqui que é a nossa panqueca que a gente só vai tirar. Quando começar a sair a fumaça, a gente vai... E aí vai criar uma panqueca. Cheatou. Três, dois, um. Putz, estrela. Putz, grila. É rápido. Foi. Olha, olha. As bolinhas aqui. Luca, eu acho que vai dar certo. Mas é a Nutella. Olha, 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 ele vai cair. Vamos deixar mais um pouquinho. Eu quero a Nutella. Eu vou botar a Nutella aqui, cara. Calma. Mas quem te deixa assim? Caiu. Incrível. Então, pela primeira vez, é... Cinco estrelas. Era para lá, mané. Muito zero, né? Tá na hora de eu testar esse telefone. Alô, alô, alô. Finalmente chegou a hora de testar o que o Luca mais queria. Robô abridor de pote. Para pessoa que não tem força no braço. Como o José, que escreveu esse review. Ferramenta muito útil, mas não muito robusta. Vamos lá. Acho que aperta aqui. Ai, tá abrindo, tá abrindo. Ô, meu Deus. Soltou. Ó, rodando, rodando, rodando. Não funciona para nada, Luca. Pensamento positivo. Depois de... Tem uma hora para abrir um pote. Ó, ó. Abriu. Abriu. Sim. Depois de uma hora. Você pega um garfo. Não. Calma. Por quê? Vai ter sua força. Ah, vai ter sua força. Olha o macete. Ó, escuta. Usa a cabeça, ó. Nossa. Zero estrelas. Não. Uma estrela, então. Uma estrela. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. E eu fui.